Tem time que joga pra frente. Tem os que preferem jogar mais fechado. Mas quando a bola rola, só os que tem mais vontade, seguem em frente. Porque na maior competição da América, a técnica é importante, mas a raça é essencial. Copa Comebol Libertadores é aqui no SBT. Copa Comebol Libertadores